Temos a função f de x igual a x menos 1 ao quadrado menos 2. O domínio está restringido. x tem de ser menor ou igual a 1. Por isso, temos a metade esquerda de uma parábola. Temos a restrição para que não seja uma parábola completa. Deixe ao vosso cuidado tentarem perceber por que razão é que isso dificultaria a tarefa de encontrar a função inversa. Mas vamos tentar encontrar a inversa. Podemos começar por definir y como sendo igual a f de x. Podemos dizer que y é igual a f de x. Ou que y é igual a x menos 1 ao quadrado menos 2. Sabemos que é para x menor ou igual a 1. Aqui temos y definido em termos de x. Ou seja, y como função de x. Para encontrarmos a inversa, temos de definir x em termos de y. Ou seja, temos de resolver em ordem a x. Vamos ainda impor uma restrição semelhante relativamente a y. Basta olharmos para o gráfico para percebermos que temos o gráfico definido para y maior ou igual a menos 2. Podemos escrever aqui entre parênteses y maior ou igual a menos 2. Por enquanto, esta é a imagem. Mas quando trocarmos o x com o y, este passará a ser o nosso domínio. Portanto, vamos manter aquela informação entre parênteses. Então, vamos lá resolver em ordem a x. Basta fazermos isso para encontrar a função inversa. Resolver em ordem a x, tendo em conta os domínios e as imagens. Vejamos. Podemos acrescentar 2 a ambos os lados da equação. Dá y mais 2 é igual a x menos 1 ao quadrado. Menos 2 mais 2 cancelam-se. Agora, vamos focar-nos na restrição imposta a y. Porque não sabemos bem se x está no domínio ou na imagem. Ou se é y que está no domínio ou na imagem. O que sabemos é que, no final do exercício, os valores de y é que determinam o domínio da inversa. Vamos trocar isto. Para y maior ou igual a menos 2. E também podemos pôr entre parênteses x menor ou igual a 1. Ainda não determinamos nenhum deles especificamente. Por isso, vamos manter o registro das duas restrições. Para resolver em ordem a x, talvez se sintam tentados a aplicar a raiz quadrada de ambos os lados. E não estariam totalmente errados. No entanto, temos de ter muito cuidado. É possível que nunca tenham visto isto. É um ponto interessante. No lado direito, queremos ter apenas x menos 1. É esse o objetivo. Ao calcularmos a raiz quadrada de ambos os lados, queremos ficar apenas com x menos 1. x menos 1 é um número positivo ou negativo? x está limitado a ser menor ou igual a 1. Portanto, estamos perante uma situação em que x tem de ser menor ou igual a 1. Se x é menor ou igual a 1, isto não é positivo. É não positivo. Portanto, vamos ter de usar menos raiz quadrada. Quero deixar isto bem claro. Se pegarmos em menos 3 e levarmos ao quadrado, fica igual a 9. Se calcularmos a raiz quadrada de 9, suponhamos que calculamos a raiz quadrada de ambos os lados da equação. E o objetivo é voltar ao menos 3. Se calcularmos a raiz quadrada de ambos os lados da equação, dá 3. É igual a 3. Mas não é esse o objetivo. Queremos voltar a menos 3. Por isso, vamos calcular menos a raiz quadrada deste quadrado. Como a expressão é não positiva e queremos voltar a ela, a x menos 1, temos de calcular menos a raiz quadrada de ambos os lados. Qualquer quadrado perfeito tem uma raiz positiva e uma raiz negativa. A função raiz quadrada corresponde sempre à raiz positiva. Mas aqui, temos de calcular menos a raiz quadrada, uma vez que esta expressão é não positiva. É isso que queremos calcular. Vamos, então, calcular menos a raiz quadrada de ambos os lados. Menos a raiz quadrada de y mais 2 é igual a... Vou escrever este passo adicional para que percebam o que estou a fazer. é igual a menos a raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado. Para y, maior ou igual a menos 2 e x menor ou igual a 1. Por isso, é que temos de calcular a raiz quadrada negativa. Depois, esta expressão... Vou escrever o lado esquerdo. Menos a raiz quadrada de y mais 2 é igual a... Menos a raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado é x menos 1. x menos 1 ao quadrado é um número positivo. Menos a raiz quadrada é o número negativo que temos de elevar ao quadrado para obter x menos 1 ao quadrado. Isso fica x menos 1. Espero não vos ter baralhado muito. Temos de eliminar o expoente 2. Além disso, interessa-nos ficar com um número não positivo e não com um número não negativo que seria 1 menos x. Não vos quero baralhar. E aqui vamos resolver em ordem a x. Adicionamos 1 a ambos os lados. Vou escrever. Para y, maior ou igual a menos 2. Se adicionarmos 1 a ambos os lados, dá menos a raiz quadrada de y mais 2 mais 1 é igual a x. Para y, maior ou igual a menos 2. Se quisermos reescrever isto, podemos dizer que x é igual a menos a raiz quadrada de y mais 2 mais 1. Para y, maior ou igual a menos 2. E se quisermos representar como função inversa de y, podemos dizer que f inversa de y é igual a isto. Ou f inversa de y é igual a menos raiz quadrada de y mais 2 mais 1. Para y, maior ou igual a menos 2. Para representarmos isto como uma função de x, se quisermos chamar x ao y, basta renomear o y para x. Podemos escrever f inversa de x, estou apenas a dar outro nome ao y, é igual a menos a raiz quadrada de x mais 2, mais 1. Para x, maior ou igual a menos 2. Apenas mudei o nome do y. Se quisermos representar isto graficamente, vejamos. Se começarmos em x igual a menos 2, isto fica 0. O ponto menos 2, 1, pertence ao gráfico. Menos 2, 1, pertence ao gráfico. Se formos até menos 1, menos 1, 0, também pertence ao gráfico. Vejamos. Se introduzirmos x igual a 2, x igual a 2, x igual a 2 é 4, a raiz quadrada de 4 é 2, mas passa a menos 2, o ponto 2 menos 1 que não pertence ao gráfico. O gráfico da inversa ficará mais ou menos assim. Ficará algo deste género. Algo deste género. Como podem ver, é a reflexão do gráfico de f relativamente à reta y igual a x. Relativamente à reta y igual a x. Basicamente, o que fizemos foi trocar o x e o y. Duvido que apanhem exercícios de funções inversas mais difíceis do que este, pelo menos no ensino secundário. É que é complicado perceber que temos de considerar menos a raiz quadrada, uma vez que a restrição do domínio implica que este valor seja não positivo. Por isso, para o determinar, temos de usar menos a raiz quadrada. A raiz quadrada é a raiz quadrada.